Salve, salve meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de Palmeiras, Atlético Mineiro, a SAF, SAF de safada, o SAF de, não ia falar outra palavra que não dá pra falar aqui, conteúdo maiores para 18 anos, e também o Internacional, espero, grande coisas do senhor Inter, time tem, talvez faltando duas, três peças, mas time tem, treinador agora tem, o Kudê é bom treinador, depois se o Kudê saiu, como é que ficou o Atlético? Mas enfim, meus amigos, vamos começar com o Palmeiras, a verdade do avião de La Leila, atenção passageiros, esse voo da Leila Pereira, cara, a torcida do Palmeiras fez o protesto aqui, ó, PQP, próxima vez, contrata um navio, não é mole, não, Vendeu, Danilo, e chegou um avião, tenho que dar o braço a torcer que ficou legal, Barros preguiçoso, pega sua mola e volta pro botão, o Leila incompetente, pegou o Palmeiras pra brincar de presidente, isso aqui é truta, compra seu papel, vende um avião e ajuda, aqui é burrice, criada pelos pobres, roubada pelos ricos, Leila mentirosa, Barros incompetente, enfim, meus amigos, cara, novamente, é bom deixar claro, concordo com a crítica da torcida, precisa contratar, o elenco ficou curto, o time precisa de volante, precisa de meia, talvez ali mais um atacante, talvez mais um zagueiro, O Palmeiras é o time que, as saídas importantes ali, Scarpa, Danilo, tudo mais, deu uma quebrada no core, né, do time, o time precisava de uma revitalizada, precisava de caras novas, de jogadores novos, de gente pra competir, pra manter a fome por títulos, né, enfim, concordo tudo nisso, o Palmeiras realmente é o time que precisa contratar, precisa colocar mais a mão no bolso, mas, cara, mas uma coisa que eu não entendo e que precisa ser falada é, o pessoal tá pregando que esse negócio do avião é um negócio ruim. Mano, você não tem noção como esse avião faz a diferença, sabe por quê, gente? Estamos, vou dar até um exemplo, estamos num país de proporções continentais, que é o Brasil. Amigo, pega esses jogadores, tudo atleta de alto rendimento, coloca em avião clássica econômica, aquelas cadeiras, aquelas assentos, tá, ó, ruim que dá dor na canela, dor no joelho, aí você pega esse maluco e bota, aí viaja 3, 4 horas pro sul, 4 horas pro nordeste, meu amigo, o cara chega, tutu, 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 cara, no avião fretado, cadeirinha que estica, o avião mais espaçoso, jogador deita e tudo mais, você tá poupando desgaste. Pergunta pro Fortaleza, o que é que eles acham das viagens? Fortaleza é o time que, sei lá, sai de Fortaleza, aí sul, aí sudeste, aí... Belo Horizonte, mano, é muito ruim, desgasta muito. Vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu em 2019 com o Flamengo. Vocês lembram do Flamengo de 2019? Quando chegou o JJ? O JJ chegou aqui no Brasil... O Gachi, t-nê-nê-nê-nê, o Mister sabe muito, t-nê-nê-nê-nê, caralhes, caralhes pra lá, caralhes pra cá. Quando ele viu, 2, 3 jogos, quando ele viu o movimento de aeroporto, aí o cara vai pro aeroporto, vai lá pra sala VIP, aí é foto, anda e tudo mais, aí pega a mala, arruma a mala, todo processo de um voo comercial. Aí ele olhou assim, ele... Que caralho era isso? Aí ele falou pra diretoria, só quero voo fretado. Aí o Flamengo lá, era só voo fretado. A partir dali, eu acho até hoje, tenho quase certeza, o Flamengo é só voo fretado. Pra justamente evitar esse desgaste. Aí o Flamengo ganhou o Libertadores e o Brasileiro. Cara, o avião, você tem um avião próprio, você tem um avião próprio, você economiza fretando voos. Cara, é uma coisa boa. Obviamente, cara, como você não contrata e compra um avião, pega mal. Mas pregar que o avião é uma coisa ruim, não é não, mano. É uma coisa boa, é um avanço do clube. O problema é que quando você coincide com não contratar, pega mal. Mas o avião é uma coisa que a longo prazo vai fazer muito bem pro Palmeiras. E é uma coisa que o Palmeiras sai na frente no Brasil. Cara, pego depois aí, se você tem algum amiguinho aí, que trabalha viajando. Pergunta pra ele se é bom. Tá em aeroporto, aeroporto, andando nesses aviões. Talvez seja glamuroso, mas não é bom não, amigo. Avião, cara, eu conheço gente que trabalha viajando e que prefere viajar de ônibus. Ônibus, aquelas poltronas lá dos ônibus. Do que andar de avião. Juro pra vocês. Então, cara, não é, tipo assim, pelo amor de Deus. Não é, não junta a falta de contratação. Não fiquem burros. É um avanço. O problema é que quando você não contrata, aí vira, os caras pegam no pé, né? Enfim, meus amigos. Saf do Galo. Saf do Atlético. Meus amigos, ó. Com o Saf do Atlético, como ficam os investimentos no futebol? Vai ter um aporte de 600 milhões. Quando vai entrar, eu não quero saber. Mas enfim. O que eu achei engraçado foi isso aqui, ó. Atlético Mineiro reduz for a salarial e chega a 14 milhões de gastos mensais no futebol profissional. Vou falar uma parada pra vocês, ó. Aqui fala, ó. Pera aí. Ó. Esse discurso aqui, ó. O time promete austeridade nos próximos anos para equilibrar dívidas. A dívida do Atlético é uma dívida terrível. É aquela dívida bancária que come o pé de juros. A dívida bancária, gente, literalmente, eu não vou amaciar nas minhas palavras. É como você pegasse um cabo de vassoura. Dá só aquela lambidinha na ponta. Você enfia no cadastro único da pessoa. Ali é a dívida. A dívida bancária é isso. Você pega uma vassoura. Dá só aquela lubrificada na ponta. Enfiou na pessoa. Já é uma dor desgraçada. Agora você imagina um cara enfiar a vassoura e ficar balançando dentro. Sabe o que é essa balançadinha dentro? É os juros. Não tem uma comparação melhor, meu amigo. Um clube de futebol é pegadíssimo. É uma dívida podre. Prejudica demais o clube, velho. Então, cara, só que esse discurso aqui, a austeridade nos próximos anos, esse discurso aqui, tem que ser público e tem que ser autêntico. E a torcida tem que entender. Cara, é muito legal, pessoal. Eu sempre deixo o exemplo do Flamengo é um exemplo. Eu acho muito legal. Esse cara é o Flamengo. Gosta aí, mamãe Globo. Aí tem aquele argumento que eu acho o argumento. Uau! Mamãe Globo, mamãe Globo. O cara, o time fatura 300 milhões praticamente. Só com uma parte de camisa. Mamãe Globo, mamãe Globo, mamãe Globo. Não seja retardado. Aí, mas o Flamengo passou 3, 4 anos sofrendo. Ó, o Flamengo passou 3, 4 anos sofrendo. Ainda passou mais 3, 4 anos gastando quando podia gastar. Estava fazendo um monte de bobagem com bandeira. Ou seja, o processo começou... Ai, ai, ai. O processo começou... 2020... 2013... Só foi engrenar 2018, 2019. 6 anos depois. Só vai poder gastar mesmo 4 anos depois. Então, a diretoria tem que vir a público. E fala, galerinha, ó. É assim, ó. É no custo-benefício. Vamos segurar aqui 3, 4 anos pra depois gastar. Tem que deixar claro. Tem que jogar limpo. O problema é quando você ilude. E depois. Eu acho que a torcida do Atlético, quer acreditar, os caras caíram na real. Mesmo no milhão dos anos, ganhando Brasileiro e Copa do Brasil. O time não gera dinheiro. Não gera fatura. Não é... Não é... Injeção. O time não gera dinheiro pra manter o tipo de elenco que tinha. Não gera. Tanto que começou a rifar todo mundo por causa disso. Aí os caras... Opa. E, meus amigos, eu vou deixar bem claro uma coisa. 14 mil... Se manter 14 milhões de folha salarial. Você usar a cabeça. Bom scout. Bom treinador. Mistando ali com as promessas da base. Contratando o certo. Clínico. A maneira de jogo. 14 milhões de reais por mês. Uma folha salarial. Você monta um time competitivo. Você monta um time pra brigar em... Meio de tabela G6 ali, né? Daquele range. E se montar o time encaixar, talvez coisa melhor. Agora, esse... Esse discurso tem que vir... Tem que ser um discurso assertivo da diretoria. E o torcedor tem que entender. Cara, a dívida do Atlético é muito pesada. Passa de um bilhão. E, cara... É literalmente entender. É um novo processo. Entendeu? É um novo processo. Internacional. Internacional contratou agora o Cudê de volta, né? Pra desespero de Fabiano Baldasso, né? Cara, de verdade. O Internacional tá em 11º com o time que tem. É vergonhoso. Não tem pano. É a Tru. Cara, contratou agora o goleiro lá, né? O Ricochet. Aí. Aí, cara. O Bustos. Bem. É um dos melhores laterais direitos do Brasil. Vitão, bom zagueiro. Aí, Moledo, Hernandes e Gabriel Mercado. Aí, o Remake. Pra nível Brasil. Quebra um galho. Mas o Internacional tá jogando bem. Eu não sou muito fã dele. Aí, primeiro volante. Lembra lá atrás que eu falei? Contratar Gabriel Baralhas. Eu acho que o Cuejar cairia muito bem nesse Internacional. Aí, você tem aqui. Arangues. O Johnny, eu acho um bom jogador. Alan Patrick. De pena. Tem o Romulo, que é um jogador ok. Maurício. Tá jogando bem no ano passado. Vanderson. Vanderson. Hernandes Valencia. Luiz Adriano, que tá fazendo os gols aí. Pedro Henrique. Tem time pra fazer. Cara, o Internacional. Pra mim. É time de G4, G5, velho. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Entendeu? Fácil, fácil, fácil. Ainda acho que faltou um zagueiro bom. Um primeiro volante bom. Eu tô meio desatualizado do noticiário Internacional. Mas, cara. O Romulo Internacional vai pegar o River no melhor momento do River, velho. Aí, deu uma pegada. O River é bem favorito até. Porque tá jogando bem. Aí, o Inter, cara. Perdeu com o Financias. Empatou em casa. Empatou com o Cruzeiro. Aí, pô. Aí, tava até bem aqui. Meteu três vitórias e tal. Pá, 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 pá. Mas, pegou uns bêbados também, né? Bêbado, 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 né? Aí, empatou com o Nacional. Aí, eu ganhei outro bêbado. Mais um bêbado. Não, o Bahia tem um time bêbado, né? Aí, o Grêmio. Aí, pum, pum, pum. Aí, pegou uns times e melhor. Levou fumo. Pegou uns bêbados. Depois, pegou uns times e melhor. Aí, levou outro fumo. Agora, pegar o Bragantino fora. Mas, é um time que, no papel, tem que fazer mais, rapaziada. Agora, o Kudê. Eu acho que é um elenco que tem bem a cara do Kudê. Bem, bem a cara. Tanto é que agora, ó. Você imagina aqui, né? Ó. Rocher. Bustos. Mercado. E Nico Hernandes e René. Essa zaga aqui é suspeita, viu? Falar se você... Rômulo. Arangues. Johnny, Alan Patrick. Né? Aquele... Aquele triozinho ali. Aí, Valencia e Wanderson mais centralizados. É um bom time. A zaga é que dá uma pegada. Entendeu? Dá uma pegada. Mas... Mas é um time que, pelo menos, do meio pra frente, é um time bom. É um time que dá pra fazer mais, né, rapazi? Então, espero o Internacional aí. Espero o cara Internacional, o time, se terminar abaixo de sexto colocado. Pode jogar a temporada no lixo. Ah, mas BC... É isso. É no lixo. É time pra G6. Fácil. No papel, é. Tamo junto. Tchau, tchau.